Neste momento, os escrivães da Polícia Civil, hoje dia 26 de novembro de 2022, estão reunidos para bater uma foto, todo mundo em conjunto. E aí nós vamos registrar aqui para o canal Clare Voice do YouTube na internet. Todo mundo lá, na frente. Obrigado. 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 26 de novembro, 26 de novembro de 2022, essa confraternização aqui dos Escrivães, no cerimonial Oasis, aqui em Vitória, capital do estado de Missão. É isso aí, Associação dos Escrivães da Polícia Civil do estado de Missão. É isso aí.